Léo e Leno Mas nunca imaginei que suas palavras fossem em vão Se ligo pra você que me atende a má mulher Perguntando pra mim o que eu quero com você Se ligo muito triste sem ao menos entender Por que não atende e some Preciso saber Não, não maltrada no meu coração Só porque sabe que estou em suas mãos Não bate a porta, não vê que eu estou Pedindo ao menos uma conta de amor Léo e Leno No forró, três desejos Giovanni Cinez Um mural de floresta Me ligo pra você que me atende a má mulher Perguntando pra mim o que eu quero com você Perguntando pra mim o que eu quero com você Perguntando pra mim o que eu quero com você Não bate a porta, não vê que eu estou Pedindo ao menos uma conta de amor Não, não maldada, meu coração Só porque sabe que estou em suas mãos Não bate a porta, não vê que eu estou Pedindo ao menos uma conta de amor Pedindo ao menos uma conta de amor